Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo super fofinho que só leva um ovo na massa. Sabe aquele dia que você quer comer um bolo, mas só tem um ovo em casa? Então, essa receita é perfeita para esse dia. Então, bora para o vídeo! Vamos lá, pessoal! Para fazer esse bolo é muito simples. A gente vai começar quebrando um ovo. Junto desse ovo, eu vou adicionar uma xícara de açúcar. A xícara que eu sempre uso no canal, pessoal, de 240 ml. Aí eu vou dar uma boa batida nesse ovo com açúcar. Prontinho! Viu que o creme ficou assim desbranquiçado? Já vou adicionar duas colheres de sopa de manteiga e vou dar uma leve misturada. Lembrando que se só a manteiga estiver em temperatura ambiente, vai ficar muito mais fácil de você misturar. Agora aqui eu vou peneirar duas xícaras de farinha de trigo. E em seguida, já vou adicionar uma xícara de leite. Aí é só misturar até a massa ficar lisinha e dissolver toda a farinha de trigo. Lembrando que o meu leite, pessoal, ele está morninho, tá bom? Massa praticamente pronta. Agora só falta eu finalizar ela com uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolos. E pra dar um saborzinho, eu vou colocar também uma colher de sopa de essência de baunilha. Mas a baunilha, ela é sempre opcional. Se você quiser, também pode substituir por raspinhas de limão, de laranja, também dá um sabor maravilhoso no bolo. Prontinho. E a nossa massa, ela já tá pronta. Agora é só passar pra uma forma untada e enfarinhada. Essa minha forma tem 21 cm de diâmetro por 9 de altura e eu untei com óleo e com açúcar. Mas se você quiser, pode usar farinha de trigo no lugar do açúcar também. Prontinho. Agora é só levar pra assar no forno pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente 40, 50 minutinhos. Vai depender do seu forno. O ponto mesmo é você enfiar uma faquinha e ela sair limpinha. O bolo assado aqui, ele já tá morninho. Então eu vou desenformar pra mostrar como ele ficou por dentro. Hum, que bolo fofinho, pessoal. Hum, que delícia. Bolo super fofinho, maravilhoso pra você tomar com aquele cafezinho. Sugiro demais que você faça na sua casa. Receita muito econômica. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita.